Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabéu, e hoje vou falar sobre o pecado por entristecer Deus. Vou ler Salmo 48, versículo 40 em diante, que diz, Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão nem do dia em que os livrou dos adversários. Como operou os seus sinais no Egito e suas maravilhas no campo de Zoar, E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. Ele lhes mandou em chames de moscas que os consumiram e as rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômonos com pedrisco. Meus queridos irmãos, O ser humano tem uma tendência de ser ingrato. É? Tem uma tendência para não reconhecer o benefício. E há um ditado milenar que diz que nada envelhece tão rápido como um benefício. Os benefícios a pessoa recebe e logo se esquece. Aqui na América conta-se uma história de um político que estava novamente fazendo a sua campanha, como sempre fazia, ele sempre era reeleito. E cruzou a rua para falar com um amigo e disse, Meu amigo, tudo bem? Conforme você sabe, estou novamente concorrendo a um cargo público na política. E eu conto com a sua ajuda. Aí o homem ficou quieto e disse, Você entende o que eu estou lhe dizendo, né? Estou pedindo o seu voto. Ele disse, você quer meu voto. Ele disse, você lembra, eu arrumei trabalho para sua filha. Ela tem um bom trabalho hoje. Sempre que você veio a mim, eu sempre lhe ajudei. Agora eu preciso da sua ajuda. Quer dizer, o bem que ele recebeu no passado não importa. Ele queria saber se na semana que passou ou no dia anterior o político tinha feito mais alguma coisa por ele. Essa é a tendência do ser humano. Quando Israel se formou dentro do Egito, você sabe, eles começaram a impedir que os meninos crescessem, viessem ao mundo. Por quê? Porque os meninos se tornariam mais tarde soldados de Israel. Porque o povo judeu nunca troca a sua nacionalidade. Jamais. É uma coisa que está no sangue dele. Está no gene dele. Ele é judeu. E sempre lutará pelo seu povo. Então, eles começaram a impedir que os meninos viessem ao mundo e que se tornassem uma força para Israel. Depois de 430 anos, eles não aguentavam mais o sofrimento e Deus ouviu as orações do povo judeu. Muitas pessoas, ao saberem que o povo judeu é o povo escolhido por Deus, eles pensam que o judeu é um santo. Não! O judeu é muito rebelde. O judeu não aceita Jesus. O judeu se envolve em negócios, muitas vezes que são negócios que não agradam a Deus, mas eles se envolvem nisso. E para Deus tirar eles lá de dentro do Egito, Faró não queria que eles saíssem. De modo nenhum. E o que aconteceu? A mão de Deus teve que intervir dentro da nação. E... águas se transformaram em sangue. Animais vieram. Filhos morreram. pragas sobre o Egito. Porque Deus queria livrar o povo. E quando Deus livrou o povo, o que é que a Bíblia diz que eles fizeram? Diz o seguinte, que eles provocaram Deus na solidão. provocaram Deus. Você já imaginou? O que é um ser mortal provocar a Deus? é duro a pessoa ser rebelde. Eu me lembro, enquanto meu pai vivia, e eu tinha meus 18, 20 anos, eu fazia de tudo para que meu pai se sentisse bem com a minha pessoa. eu queria um ralo. Eu queria um ralo. Eu queria que ele sentisse uma grande alegria por ter um filho que fazia o que era melhor para a igreja e para a família. Mas, muitas vezes, o ser humano não age assim com Deus. E aí, o que acontece? Acontece isso que nós vemos aqui. Voltaram atrás e tentaram a Deus na solidão. Duvidaram do santo de Israel. Quer dizer, o que Deus dizia não tinha mais valor. Duvidaram do santo de Israel. Porque naquela época tinha outros deuses. Aqueles deuses que tinham mãos, mas não se moviam. Tinham olhos, mas nada viam. Tinham ouvidos, mas nada ouviam. Eram assim os deuses naqueles dias. Bezerros de ouro. E aí, quando Deus livra o povo e os conduz à terra prometida. Eles foram tão rebeldes. Provocaram tanto a Deus que houve momentos que a terra se abriu e tragou a centenas e centenas e centenas e centenas de judeus. Por quê? Porque eram rebeldes a Deus. Hoje acontece a mesma coisa. Um casal tem filhos, não agradece a Deus. Não lembra que outros casais querem terem filhos e não podem. Há pessoas que Deus dá uma saúde invejável. E ele pode trabalhar, pode ler, pode escrever, mas não é agradecido. Ele é ingrato. Sempre foi assim e sempre será assim. O povo de Israel foi o primeiro povo a fazer maldades contra o grande Deus dos exércitos. Não se lembraram do poder da sua mão nem do dia em que hoje livrou do adversário. como operou sinais no Egito. Deus não operou sinais só no Egito. Deus opera sinais no mundo inteiro. E o que é que a gente vê? A gente vê o povo se afastando de Deus por qualquer coisa. Por festas, por bebidas, por pecados sexuais. por ganância financeira. É. Existem pessoas que ele só é feliz se ele puder apertar a garganta do seu semelhante até que ele morra. Mas Deus observa tudo isso. Ninguém termina bem. Olhem os grandes políticos do passado que foram desgraças para a humanidade. Como é que eles terminaram? Terminaram muito mal. Mas aquele que serve ao Senhor mesmo que ele seja um mendigo de rua ao sair desta vida anjos o levarão à eternidade. ouvi dizer que um homem agonizando no hospital gritava de dor e veio a falecer. Quando abriram a sua mão perceberam que ele tinha uma chave era a chave do cofre da sua fortuna. A fortuna do homem não deve ser dinheiro. A fortuna do homem não deve ser a fama. A fortuna é o conhecimento de Deus a maior riqueza. A família a pátria a pátria os filhos os amigos esta é a grande fortuna do homem porque quando o homem sai desta vida os filhos continuarão fazendo aquilo que ele já vinha fazendo quando o seu pai saiu deste mundo. Portanto não sejamos ingratos e pecadores que venhamos a entristecer Deus trazer tristeza ao seu coração. Porque ainda que o homem esteja na sepultura por mil anos por dois mil anos ele se levantará um dia para prestar contas ao Todo-Poderoso. Isso acontecerá com você e comigo também a menos que o Senhor Jesus Cristo venha e nos arrebate como está prometido na sua palavra. Hoje já dizem que não haverá arrebatamento. Que coração amargurado deve ser este que venha afirmar que não haverá arrebatamento quando nós esperamos todos os dias. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Receba a misericórdia e ajuda do Senhor. Dedico este vídeo aos amados irmãos que vivem na Rússia que tão bondosamente veem meus vídeos. muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.